Olá meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves e estamos aqui no canal do MJG mais uma vez agradecendo o carinho da audiência da família MJG que tem participado ativamente de todas as nossas discussões. O programa de hoje não estava muito no script, mas a notícia foi estapafúrdia demais, nos obrigou a ir a reservar um espacinho de tempo para que nós pudéssemos discutir a Kia Motors do Brasil está lançando o Picanto GT e a notícia em si devido a ser um carro subcompacto, o que naturalmente já não confere grandes expectativas nas vendas, mas existem alguns detalhes nessa viração chamada de GT, todas as marcas existe um consenso que GT remete a Gran Turismo, seriam carros com esportividade, carros muitas vezes com desempenho adequado a esportividade, mas você vai entender que realmente a pessoa que investir o valor que está sendo pedido nesse carro, mais até do que o hábito e a média dos carros vendidos no Brasil, todos eles muito caros, a pessoa que investir o dinheiro que a Kia vai pedir nesse automóvel precisa ser estudada pela ciência para que de repente possa se desenvolver um antídoto contra determinado tipo de, como é que eu posso dizer educadamente, certo tipo de ingenuidade ou, como falamos na live de ontem, isso é ingenuidade? Isso é fanatismo? Ou isso é safadeza? Porque se for safadeza nesse caso, a pessoa não está levando vantagem absolutamente nenhuma em ser ordinária. Aqui apresenta o Picanto GT com motor 1.0 aspirado, é uma versão única com câmbio automático de 4 velocidades quando o mercado estabeleceu, aliás, felizmente, né? Apesar dessa tendência do câmbio automático, que a mim particularmente não agrada muito, mas a gente compreende, né? Quando você estuda a questão do proprietário de um automóvel, do motorista convencional, você entende que grande parte das pessoas dirige por obrigação, não por prazer, então logicamente que quando você tem um carro que ele oferece o câmbio automático e dada essa realidade que muitas pessoas dirigem porque são obrigadas a dirigir, porque as opções de transporte públicos são tenebrados são tenebrados e também pelo fator status que o automóvel proporciona, principalmente no mundo capitalista, onde é bom que se diga, né? Cada um faz com o seu dinheiro o que bem entende. Existem porcarias mais caras do que isso e as pessoas pagam. Então, quer dizer, cada um sabe, numa economia voltada à filosofia capitalista, à sociedade do consumo, ela permite que cada um imponha a si próprio aquilo que acha que vai atender melhor. Então, nesse ponto, a gente não questiona, apenas lamenta que as coisas caminhem pra isso. O câmbio automático, quando ele é moderno, quando ele oferece uma opção que traz um conforto mais com tecnologia, com menor consumo de combustível, é claro que o câmbio automático é bem-vindo, mas quando existe um questionamento, as pessoas que têm a demanda pelo câmbio automático, né? Agora, quando se coloca câmbios absolutamente atrasados e uma coisa que você que já acompanha o canal há mais tempo sabe, a gente não é contra projetos antigos no mercado. Muita gente tem aquela coisa, outro dia eu estava vendo, infelizmente, né? Porque a sessão dos comentários, se as reportagens já são ruins, a parte dos comentários é pior ainda, né? E aí eu vi um sujeito falando de um determinado motor que está no mercado brasileiro há cerca de 4 ou 5 anos e ele, do alto do seu conhecimento, vasto conhecimento em veículos, ele disse que o motor já estava defasado e que precisava de uma atualização. Essa tara que alguns têm por achar que tudo está defasado o tempo todo também não é assim. Existem muitos carros de concepção antiga, e isso a gente já falou em lives, em outros programas que conseguem desempenho, que conseguem consumo, no nível, às vezes até superior a modelos supostamente atualizados, a modelos supostamente modernos. Não há nenhum pecado em haver uma concepção antiga, um projeto que já se pagou através das vendas ao longo dos anos. O que a gente não concebe é que projetos que sejam mais rudimentares, como por exemplo, oferecer um carro desse com câmbio automático de apenas 4 velocidades, ele seja vendido pelo surreal preço de 58.990 reais, mas calma que piora. Não mande o seu dinheiro agora não, porque tanto a reportagem quanto a história do carro vai ficar pior ainda. Aí o jornalista, ele argumenta que o carro ficou maior por dentro. Aí como evidentemente que a medida é irrisória, é extremamente irrisória, existe a estratégia que quando você quer mostrar alguma coisa que aumentou, mas o aumento é muito inexpressivo, o que as pessoas fazem? As pessoas utilizam uma unidade de medida que faz parecer que aquilo que nós estamos falando é maior do que de fato é. Então a Kia teria feito melhorias na engenharia do picanto, que por si só, num país de gente louca como é o nosso, o balanço já é um nome desagradávelmente sugestivo, o entre-eixos foi aumentado em um centímetro e meio, então aumentou o entre-eixos em um centímetro e meio, o balanço traseiro em um centímetro, e com isso ampliou o espaço para os ocupantes e também o porta-malas que chegou a 255 litros, o que convenhamos, um carro de 3 metros e 60, até que é um porta-malas razoável dentro da média do segmento, agora convenhamos, virou uma sala de estar, você aumentar o entre-eixos em um centímetro e meio, quer dizer, como diria aquele motorista de ônibus, a que ponto chegamos, né? Aí continua a reportagem, para quem esperava um novo motor 1.0 turbo de 100 cavalos lançado na Europa, um banho de água fria. O picanto GT que vem para o Brasil mantém o 1.0 flex aspirado de 3 cilindros, que, para quem ainda não sabe, Hyundai e Kia são o mesmo grupo empresarial, então este aí é o mesmo motor utilizado no Hyundai HB20, 1.0 de até 80 cavalos de potência no etanol, entregando aí no máximo 10 kgfm de torque. O câmbio é o automático de 4 marchas, que a Hyundai já aboliu no novo HB20, que já traz 6 velocidades. O que mudou foi a calibração da direção elétrica, mais rápida e com raio de giro menor. Quer dizer, a pessoa está com um carrinho de 3 metros e 60 e está com dificuldade para manobrar, é feio o negócio. Raio de giro menor, enquanto a suspensão recebeu outro ajuste de molas remortecedoras, além de novas barras estabilizadoras. Por dentro, o painel ficou mais moderno e com linhas mais arredondadas, tendo como destaque a central multimídia flutuante, que tem sido uma tendência adotada por vários fabricantes nesse momento, tela de 7 polegadas. Assim como o Picanto de geração anterior, o GT vem bem equipado de série. Aro-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, rodas de liga aro 15, faróis de neblina, volante multifuncional e bancos de couro preto com detalhes em vermelho. Impressionante, né? Impressionante. O preço sugerido pela Kia é de R$ 58.990. Você não está bêbado, não está alucinado, nem eu. R$ 58.990, sendo que, como se trata de um modelo de nicho, a marca trouxe apenas 100 unidades nesse primeiro momento. Na concessionária que fotografamos o modelo, na capital paulista, o compacto está sendo vendido a ainda mais salgado R$ 65.000. Ou seja, o riso, os senhores me deem licença, mas é inevitável. Nós chegamos ao ponto onde as marcas estão se permitindo cobrar ágil nesse tipo de coisa. Então, a pessoa que chegar ao concessionário Kia, comprar esse carro por R$ 65.000, pagando um ágil na casa de 10% numa coisa dessas, deve ser recolhida para estudo pela ciência, porque alguma coisa de extraordinário, alguma coisa no processo acabou dando errado. É lógico que a gente faz aqui sempre aquela associação com modelos vendidos em outros lugares. Eu acho muito interessante sempre a gente ponderar... Esse aqui é o site da Kia do Reino Unido. E você vai observar algumas coisas como existe uma transparência muito maior. Então, ao contrário do que ficar atribuindo supostamente a uma carga tributária a culpa sobre todos os males do universo, olha como é feito lá no Reino Unido. Os caras, eles colocam... Aqui é consumo de gás carbônico, emissões. O grupo de segurança onde ele está qualificado. O preço básico. Aí você tem os impostos. A possibilidade de você contratar alguns serviços. Os impostos, o frete e o valor definitivo. Então, já que as montadoras do Brasil, elas atribuem quase que num coral, a responsabilidade... É claro que nesse conluio, sorte do que existe, cabe ao governo arcar com ônus, única e exclusivamente, como se fosse o único ganancioso da história. E é claro que ele é o mais ganancioso da história, porque ele não produziu absolutamente nada. Mas limitar a questão, restringir a conversa, a carga tributária, como nós começamos lá naquela conversa dos presidentes, das montadoras, é uma visão muito limitada. O carro que talvez a gente pudesse deixar mais aí próximo, em termos de equipamento e tudo mais, o que a gente poderia considerar eventualmente mais próximo desse carro que está sendo vendido, está à venda, né? Não sei se algum herói já fez a compra. Mas a gente poderia eventualmente comparar, porque o 1.0 lá, ele não tem a opção manual. Então vamos considerar aqui esse 1.25, porque o GT Line, nós podemos também considerar, mas o GT Line na Europa não tem o câmbio automático. Então, considerando que haja essa questão do câmbio automático também, vamos tentar considerar essa versão aqui, né? Quatro velocidades vendido a um preço final, porque aqueles que defendem as montadoras cegamente, eles muitas vezes vão alegar que você deixou de considerar um euro ou uma libra de alguma coisa, né? Então, esse preço aqui é em libras. Então, nós vamos colocar aqui o preço em libras esterilinas, né? Está certo? Então, vamos localizar aqui o Reino Unido, que é a libra. Então, o preço que o europeu paga, lembrando sempre, por um carro que tem mais especificações, como você pode verificar, aí você tem as faixas, então nós cotamos aqui um que é faixa dois, então ele oferece todos esses requisitos, o Hill Holder, frenagem de emergência, monitoramento de pressão dos pneus e por aí afora, e entre outras infinidades de coisas, né? Você chega aqui na parte do áudio, você vê que tem vários outros itens, está certo? Então, você vai ter um carro aí que custa praticamente a mesma coisa, o produto final, o custo final para o britânico, mas um carro que oferece muito mais, inclusive e principalmente em motorização, e mais uma vez observamos, quer dizer, o pessoal falar em ágil, nós estamos já fechando janeiro de 2018, e ainda existe no Brasil essa questão do pessoal cobrar um ágil, que provavelmente você sabe, você conhece a conversa, é tudo culpa do governo, né? Então, esses R$ 6 mil que estão sendo cobrados a título de ágil, vão dizer também que é imposto, quer dizer, é complicado, é lamentável, mas a Kia se pretende sair do estado de penúria, porque a gente fala das francesas, mas a situação da Kia, do seu representante no Brasil, se nós analisarmos friamente, ela é mais grave do que a situação da Peugeot-Citroen, ela vende menos, ela tem mais pontos de venda, que dá conta, as suas médias são absolutamente tenebrosas de vendas por distribuidor, nós abordamos isso já algumas vezes, e aqui aparece que não se esforça adequadamente para sair do buraco onde está. Então, para aquele que eventualmente se interessou, procure o concessionário Kia, e eventualmente procure antes aí o seu psiquiatra. Então, foi isso, um programa que não estava no script, mas que ajuda a gente, como tudo o que a gente faz, ajuda a entender o porquê que o mercado brasileiro é essa verdadeira selva e onde o bom senso quase nunca acaba prevalecendo. Está aberto o espaço de opinião inteligente, crítica e qualificada número um da internet e do YouTube brasileiro. Fiquem à vontade para participar, um grande abraço em todos e até a próxima! Tchau!